e olha só meus amigos que acompanhar os vídeos que acompanha aqui os episódios do patônio olha só aqui não passa nem carro nem moto está tolando tudo aqui riacho baixou cabra vinha do bebê e só tá liso aqui tem alguém que tá passando aqui de volta não sei como ai tá subindo aqui beirando aqui e ali a Márcia vai passar por cima é realmente muito liso mas há de passar hora em enche hora seca depende das chuvas aqui nas cabeceiras do riacho lá depois da roda de lousa que nasce e suja esses riachos essas nascentes aqui mas a correnteza ainda continua aqui estamos aqui nessa região e vamos passar ali na casa do papão para saber como é que está aqui a Márcia tudo bom tudo maravilha levando a vida a vida levando e pronto as cabra do vizinho e as onças choram atrás dessas cabras impressionante o pessoal me ia tirar a abelha ali é melhor se ausentar e aí ó ó e aí e aí e aí e aí e aí como vai e falar alguma coisa na verdade é ele se posicionou pra cá esse é uma atenção ele continua olhando pra cá tô com a camisa vermelha e celular se ele correr pra cá amarro ele por isso que ele nem veio cadê a cerca? nessa hora nem vejo bora chegar em silêncio pra ver se o papoim tá fazendo o que final de tarde as sagas das melancias acabou e aí Vamos lá. 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 Tem melancia? Tem café? Tem café. É frio ou quente? Quentinho? Com pão de queijo? É frio ou quente. Mas tem o pão. O senhor pode abrir aqui? Aqui é mais uma ginástica. Já tomou banho, tem o cabelo penteado, tem o cabelo penteado. Eu? Eu. Você? Foi mesmo. E pedir para lhe dar um abraço. Posso lhe dar um abraço? Que lhe mandaram? Não acontece não? É de longe, é de longe. É de longe, não é de perto não. Pode ser? Não acontece. Então é o que eu não pode dar um abraço? Então é melhor um cheirinho, né? Não pode dar um abraço, então um cheirinho. Não. Também não? Não. Tudo bem com o senhor? Porque lhe mandaram um abraço, mas você não quer chover? Não. Não acontece. Mas eu posso abraçar? Posso? Mas está um cheiro. Sinta aí o cheiro. Está cheiroso. Deixa eu ver. Tem que conferir de pé. Deixa eu ver. Eita. Mas está um cheiro que sobe. Quem foi que lhe passou esse cheiro aí? Ah, que está saindo do suor mesmo, né? Sim. Sei. E o Chaguinha Pescador veio aqui hoje? Sim. Que horas? 8 horas. E quem foi que pinteu o seu cabelo? Foi o pente. Ah, muito bem. Foi o pente. Para cá tem pente que pinteia sozinho, né? Isso deve ser pente automático. Pensou no pente, o pente está pinteando o cabelo, né? E quem foi que lhe banhou? Água. Muito bem. A água por aqui. Só em pensar na água, a água está banhando o corpo, né? É. E quem lhe vestiu a roupa assim? Eu. Ah, agora foi você, né? Certo. E eu estou vendo assim, essa calça, ela está com um negócio cheio para cá. Sim, é da... É alguma coisa. É na pele, é? É alguma coisa. Parece que é da pele mesmo. Não. É fora, né? Deixa eu ver aqui. Pode tirar? Ah, não pode tirar, né? O que é isso aí, seu patrônico? O que ele tem no bolso? A vazia de botar dinheiro. A vazia de botar dinheiro. Ah. E cadê a de tirar? A de tirar, essa daí de botar, e cadê a de tirar? Ah. O senhor me empresta um cruzeiro aí? Não. Não. A gente paga dois. Você empresta um, a gente paga dois. Ah. Não? Não. Por que, seu patrônico? Ele é aumentado de mim. Ele é aumentado de mim. Para levar para onde? Você vai comprar mais a porca, não? Não. Não vai comprar mais a porca, não? Você não gosta muito de porcaria, não, né? Não? E a gatinha? Aí, ela. Como é o nome dela? É gato. Ah, muito bem. São respostas exatas. Não é gatinha, é gato, né? É gato. Estou trazendo cheirinho. É gatinho, pois é. É gatinho. Pois é, está sentindo alguma dor, não, né? Não. Tudo bem? É. Está bom e gordo, né? Estou mal e doente. Você acabou de dizer que está bem e agora está doente. Ah, mapirunga. 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 Que dó. Magro e doente. Tem que levar das pressas para a cidade, falar com o médico. Você quer ir? Não. Não quer, não? Não. Você vai curar mapirunga sozinho? É. É? É. Como é que você cura mapirunga? Remédio azulão. Remédio azulão? Está aqui. E solda também. Nossa, que remédio antigo, né? É dois remédios. Solda e azulão. É. Aí bota na cabeça, né? As tripas e a solda é nada para se banhar. Ah, meu Deus. Que banho. Imagina esse produto na hidromassagem. A pessoa vai estelar a sua caveira porque a solda vai comer. A solda como o corpo todo. Meu Deus. Essa receita vem de onde? É só remédios. Não, porque aí é para finalizar tudo. Esse braço, assim, meio... Eu posso tomar um pouco de água? Posso, seu capãe? Posso. Obrigada. Podemos entrar? Eu estou com sede. Está seguro aqui, tá? Está livre. Está livre, né? O que foi o almoço hoje? E o almoço hoje, cara, tem o almoço. Eita, você comeu tudo. Tudo. Não. Não? Não. Então não estava bom. Certo? Daqui a pouco. Eu tenho saúde. Você tem saúde? Eu tenho saúde. Ah. Pois nós estamos indo embora. Nós vamos deixar você fazendo sua atividade física na tarde, viu? Com o braço, com as pernas. Como é que é? É muito feliz. Ah. Pois é. Pois tudo bem. Vamos lá. Estou indo. É um cheiro na mão, viu? Só que eu já estou indo mesmo. Vamos aqui. Você está cheiroso, viu? Está. Está cheiroso. O cheiro está aqui. Cabelo penteado. Ele não deixa eu dar um abraço que eles mandaram para ele. O que acontece? Os amigos mandaram para você um abraço. Oi. Pode dar um abraço? Ceará, Japão, Estados Unidos, Brasília, Paraíba, Piauí. O mundo inteiro. Eles gostam de você, se eu faço. É? É. Mas o senhor não quer que eu dê o abraço que eles mandaram? Não acontece não? Não. Pois acontece. Você bota aqui o braço no meu pescoço e já abraçou, viu? Bora aqui, olha aí. Pronto. Bora entrar. Eu já estou assentado aqui. Pronto. Entrou. Diretamente para o trono. Entrou. Nós já estamos indo. Não vamos atrapalhar a sua ginástica, não. Viu o seu exercício físico? É para tirar de uma pirunga, é? É. Pois até logo. Um cheiro. Abraço. Aconteceu. Ah, aconteceu. Ah, aconteceu, né? Ah, pois muito bem. Aconteceu, né? Pois que bom que aconteceu. E aqui no sofá, não? Cadê os olhinhos? Os olhinhos. Pronto. Está abraçado. Até logo. Pois valeu, meus amigos. Dizer que em breve, em breve, mais vídeo, mais vídeo na TV Cultural Chico Museu. Um abraço a todos. E a Márcia. Canal Batidores, TV Cultural Chico Museu. Sim, estamos por aqui. Firme e forte. E um abraço para todos. Sim, um abraço para todos. Valeu, valeu. Né, Zapatone? Acontece não. Acontece.